Bom, o que falar sobre o CopyFest? Confesso que desde que eu comecei a trabalhar com CopyWriter eu não conhecia ainda o CopyFest. Eu conheci por conta da votação, pro prêmio de CopyWriter do ano. E, por incrível que pareça, eu consegui ser selecionado entre um dos CopyWriters e a Ariadne entrou em contato comigo, o Ariadne e o Victor, no caso, pra me convidar pra participar desse evento. Eu já vinha de alguns eventos em que eu tinha tido a experiência também de participar deles e eu confesso que o CopyFest me impressionou muito, não só porque eles me trataram de um jeito diferente, com uma certa singularidade, uma certa proximidade, e isso fez com que eu me apaixonasse pelo evento de um certo modo e ver não só que eles me valorizam como CopyWriter, ver não só que eu estou num lugar onde eu sou bem quisto, mas ver também que esse é um lugar onde os CopyWriters deveriam estar. Se você é CopyWriter e não tá dentro de um evento onde tem dezenas de outros CopyWriters que estão dentro do mercado, dentro do mercado, estão dentro do campo de batalha, você tá cometendo um erro, porque esse lugar aqui é um lugar de muito desenvolvimento. Se você não tá aqui, eu tenho certeza que você tá perdendo muito. Por isso que eu indicaria mil vezes o CopyFest pra você que tá aí, seja ingressando na sua carreira ou já tá há muito tempo como CopyWriter, tá bom?